Mostra até onde você vai Força nos pés, venha pivé, coragem pro que o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder, pura disposição Me chama que eu vou, se é pra ta 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 também tô Na sociedade chegou já sambou, swingou Paxi que paxi que paxi que paxi que pô Mostra até onde você vai Força nos pés, venha pivé, coragem pro que o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder, pura disposição Me chama que eu vou, se é pra ta 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 também tô Na sociedade chegou já sambou, swingou Paxi que paxi que paxi que pô Paxi que paxi que pô 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 Paxi